O pai amoroso que você vê nas fotos é o Pablo, policial militar em uma das áreas mais desafiadoras da corporação, o batalhão de choque, ele se derrete nos cuidados do terceiro filho, o Pablo Oliver. O militar é um dos primeiros servidores a contar com licença paternidade aumentada de 5 para 20 dias em Minas Gerais. Um direito que não existia quando nasceram as outras duas filhas de 11 e 9 anos. Eu via essa necessidade de um tempo um pouco maior, até mesmo pela recuperação da mãe, essas outras questões que vêm acontecer até mesmo com a criança. A questão de vacinação, teste do pezinho, um retorno que tem que ser feito ao hospital. A Ana Clara nasceu com ecterícia, teve que ficar mais ou menos 5 dias internada para tomar banho de luz. A mãe recebeu alta, tinha que ir todo dia para poder amamentá-la. Na época eu tive que solicitar um adiantamento das férias, para poder acompanhar as de perto. Tive um certo transtorno, por quê? Eu tive que correr atrás disso tudo, porque se fossem os 20 dias, iria me atender com folga. A mudança vem a partir de uma lei de autoria do deputado Sargento Rodrigues, sancionada em 2021 e regulamentada pelo governo em fevereiro de 2022. Ela amplia a duração da licença paternidade para servidores públicos e militares de Minas. A mudança de 5 para 20 dias vale também para o caso de adoção de criança com até 12 anos incompletos e quando há obtenção de guarda judicial do menor. Nós entendemos que os apelos dos servidores eram apelos que eram justos. Então, à medida que você permite o pai da criança de ficar, ao invés de 5 dias, 20 dias, naqueles primeiros 20 dias, ao lado da sua esposa, ao lado da mãe, ajudando e auxiliando naqueles primeiros momentos, eles são fundamentais, tanto para o psicológico do pai, da mãe, e, obviamente, do amparo melhor àquele bebê que acabou de nascer. A licença paternidade pelo nascimento do Pablo Oliver já acabou, mas o prazo ampliado pelo Legislativo fez diferença na vida de toda a família. Traz uma segurança, um conforto maior e tranquilidade. Essa questão psicológica que envolve a recuperação da mãe, o desenvolvimento do filho e você saber que você poderia estar com eles naquele momento inicial, naqueles primeiros dias, e isso é o diferencial. Eu vejo que os 20 dias cumpriram, sim, com a demanda que foi necessária para a recuperação tanto da mãe e o desenvolvimento do meu menino.